Nesse vídeo eu vou te revelar quais são os maiores erros de matemática básica que provavelmente você já cometeu ou ainda comete, tá? Esses erros são criminosos e você precisa primeiro identificar eles pra depois corrigir o mais rápido que você puder, ok? Senão você vai comprometer os seus estudos e comprometer o seu aprendizado na matéria, obviamente. Esse vídeo em especial foi pedido de vocês, de um vídeo que eu tinha feito falando sobre erros, mas não erros técnicos que eu vou te mostrar agora. E recomendo que você depois assista a esse vídeo, vou deixar o link aí na descrição também, beleza? E só mais um recado, você pode se tornar membro aqui no canal, apoiar esse projeto e ter as suas dúvidas priorizadas. Dúvidas ou sugestões que você colocar nos comentários que vão ser destacados caso você seja membro. Eu vou poder fazer um vídeo respondendo a sua dúvida, respondendo a sua sugestão, que também pode acabar ajudando outras pessoas aqui do canal, beleza? Então, se for interessante pra você, clica aí em se tornar membro também. E obviamente se inscreve e já deixa o like, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer diferença no seu aprendizado em matemática. Bora lá então. Bom, erros de matemática básica, vamos direto pro nosso primeiro erro. Quando você se depara com essa situação, menos 2 elevado a 4, qual que é a resposta? É 16 positivo ou 16 negativo? Muita gente pode acabar escrevendo que a resposta disso aqui é 16 positivo. Porque ela pensa, bom, se eu tenho um número negativo com expoente par, né? Então vai acabar dando positivo. Isso tá errado. Por quê? Já vou explicar. A resposta disso é menos 16, e agora eu vou te falar. Se, ao invés de escrever dessa forma, eu tivesse escrito assim, ó, menos 2 elevado a 4, então realmente aqui seria 16 positivo a resposta. Só que, quando eu escrevo nessa anotação, eu estou dizendo que somente o 2 tem o expoente 4, e esse sinal negativo é como se ele estivesse fora. Então, o expoente não está pegando esse sinal negativo. Por isso que a resposta disso aqui é 16, e aí a gente acrescenta o sinal negativo na frente da resposta final, tá? Diferente desse caso, que aqui eu realmente estou obrigando que o expoente pegue tanto o número 2, quanto o sinal negativo. Então, realmente, aqui é mais 16, ok? É importantíssimo você se atentar a isso. A anotação de parênteses é muito importante em matemática, porque ela vai dar prioridade às coisas. Você vai ver nos próximos exemplos uma outra situação, que se você não tomar cuidado com parênteses, você também pode errar. Olha só esse segundo erro. Quanto que vale a raiz quadrada de 9? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Quando a gente está resolvendo uma equação, que você cai nisso aqui, x² é igual a 9, então o x é mais ou menos 3, né? Por que a gente chegou na linha de baixo? Porque tirou a raiz quadrada dos dois lados, e o x, se ele for tanto mais 3 quanto menos 3, elevando ele ao quadrado vai dar 9. Verdade. Então, eu te pergunto, quanto que é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 não é mais ou menos 3, ela é só mais 3. A raiz quadrada de um número positivo, obviamente, sempre vai ser positiva. É uma definição da raiz quadrada. Então, por que que quando a gente resolve isso daqui, a gente coloca mais ou menos 3? Resposta simples. Porque existe um passo intermediário aqui, que é o seguinte, quando você extrai a raiz quadrada de x², do outro lado você tem a raiz quadrada de 9, raiz quadrada de x² é, por definição também, o módulo de x. Então, o módulo de x aqui é igual a 3. Tá certo? Então, tirar a raiz quadrada de um número que está ao quadrado é a definição de módulo. E aí, como o módulo de x é 3, dentro do módulo você pode ter mais ou menos 3. Então, é por isso que aqui para cá vira mais ou menos 3. Justamente por causa desse módulo. Ok? Então, é um passo intermediário que muita gente não vê. Mas o que eu quero que você lembre é que a raiz quadrada de um número positivo sempre vai ser positiva. Beleza. Vamos para o nosso terceiro erro agora. E antes disso, quero que você me conte aí nos comentários quais desses erros você também cometia ou ainda comete, tá? Só para eu ter uma noção. Se você não quiser falar exatamente quais erros, pelo menos fala quantos. Ah, desses 7 erros que você mostrou, 3 eu cometo, 4, 2, 1, 0. Só para eu saber, beleza? Vamos lá então. Próximo erro, que é mais aritmética, né? Que é o seguinte. Você tem aqui 7 vezes 9 mais 2. Qual que é a resposta correta dessa conta? Primeiro eu vou falar qual que é o erro que você pode cometer, que eu já vi muita gente cometer. Que é o seguinte. É somar 9 com 2, que dá 11. Aí a pessoa faz 7 vezes 11, que dá 77. E isso daqui é totalmente errado. Por quê? Você precisa lembrar, sempre ter em mente, da hierarquia das operações. Então, pela hierarquia das operações, você tem aqui uma multiplicação e uma soma, uma adição. Na hierarquia, primeiro vem multiplicação e divisão, para depois vir adição e subtração. Então, você obrigatoriamente precisa fazer 7 vezes 9, tá? Para depois somar. Então, dito isso, a resposta correta disso daqui é 7 vezes 9 vai dar 63, mais 2, que vai dar 65. Você vê que as respostas são bem diferentes. Então, realmente faz a diferença você saber essa hierarquia das operações para não errar de bobeira. Imagina você estar resolvendo um exercício complexo de um assunto mais complexo de matemática e erra uma conta dessa, tá? Isso é criminoso. E a gente pode também fazer uma analogia com essa situação, ó. 5 mais 3x, quanto que é? Por que que isso daqui não é 8x? Por que que não é essa resposta? Pelo mesmo motivo. O que você tem aqui, quando você tem 3x, ele está representando uma multiplicação de 3 vezes x, tá? Sempre que você tem um número na frente de uma incógnita. Então, mais uma vez, você tem que dar prioridade para a multiplicação para depois fazer a soma. Só que, como eu não tenho como descobrir nesse momento o resultado de 3x, então a conta fica exatamente assim. Eu não consigo somar o 5 com 3x. Porque, se eu tenho que fazer a multiplicação e eu tenho ali uma incógnita, que eu não tenho nenhuma informação sobre ela nesse exemplo que eu estou dando, não tenho o que fazer. Então, aqui eu tenho que deixar dessa forma mesmo, porque não dá para juntar. Ok? Beleza. Então, esse é um erro perigoso e eu quero só deixar claro que a resposta seria 77 se aqui a gente tivesse um parênteses. Aí sim, eu poderia fazer 7x11 que daria 77. Então, muito cuidado com parênteses também. Se ele não estiver aparecendo aí, você vai ter que usar a hierarquia das operações normal. Beleza. Continuando. Erro quarto. O que muita gente faz nessa situação que eu já vi é pegar esse 3 aqui e passar multiplicando para o outro lado. Por que isso está errado? Porque, primeiro, esse negócio de passar multiplicando para o outro lado não existe. Tem aula de equação aqui no canal que eu falo sobre isso. Recomendo que você assista. Então, o que acontece, na verdade, é o seguinte. A gente tem que pegar essa equação, que é uma balança, multiplicar os dois lados por 3. Esse seria o passo correto. Então, você pegaria aqui tudo isso daqui e multiplicaria por 3 e o outro lado e multiplicaria por 3. Aí sim, você ia ter 3 vezes isso vai cancelar com o denominador 3, vai sobrar 2x. E aí, 3 vezes 4 vai dar 12 e do outro lado 3. Aí você prosseguiria na equação e resolveria em uma boa. Essa é uma forma. Outra forma seria você pegar esse 2x sobre 3 e esse 4 escrever ele com uma fração de denominador 3 para ficar tudo no mesmo denominador. Então, o 4 é a mesma coisa que 12 sobre 3 e isso é igual a 1. Então, aqui, como já está todo mundo no denominador 3, a gente também costuma escrever dessa forma. Então, esse 3 agora, sim, ele está no denominador de todo mundo e você pode, entre aspas, passar ele multiplicando. Como eu já falei, no fundo, no fundo, o que a gente faz não é passar multiplicando, é multiplicar os dois lados por 3. Mas dá na mesma, tá? Então, aqui você também ia acabar chegando nessa linha de baixo que é o procedimento correto. Então, tome muito cuidado quando você for passar do denominador e tal e entenda realmente o que significa passar para o outro lado. Por isso que eu recomendo que você assista esse vídeo de equação que tem aqui no canal. Vou deixar na descrição também. Beleza. Erro 5. Olha só. Qual que é a resposta dessa conta? Eu posso somar 7 raiz de 3 com 2 raiz de 3? Posso. Só que você tem que tomar cuidado porque alguns poderiam falar que isso daqui é 7 mais 2 dá 9, 3 mais 3 dá 6. Isso não é verdade. Tá? Você não pode somar as raízes lá dentro. Então, a resposta correta é 9 raiz de 3. E eu só posso somar também porque eu tenho raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui. é como se eu tivesse 7x mais 2x e a resposta fosse 9x. Veja que o x ele se mantém. Tá? Então, eu posso somar termos semelhantes carregando essa incógnita ou essa parte do termo que faz ele ser semelhante. Beleza? Então, a raiz de 3 aqui eu não somo. E uma outra situação seria essa aqui. 2 raiz de 5 mais 4 raiz de 7. Aqui, a criatividade vai longe. porque você pode escrever de várias formas erradas diferentes. Eu poderia falar erradamente que isso aqui é 6 raiz de 12, por exemplo. Ou alguém poderia falar que é 6 raiz de 5 ou 6 raiz de 7 ou seja lá o que for. O fato é não tenho o que fazer aqui. Não tem como eu somar 2 raiz de 5 com 4 raiz de 7 porque não são termos semelhantes. Essa raiz quadrada aqui é diferente dessa e eu não tenho como somar. e eu também não consigo quebrar uma em raiz de 5 ou quebrar outra em raiz de 7. Não dá. Inclusive, são números primos. Então, essa soma eu não tenho o que fazer. É como se eu estivesse somando 2x com 4y. De novo, não tenho o que fazer porque não são termos semelhantes. Beleza? Próximo, penúltimo erro. Essa situação que você tem 2x mais 11 dividido por 2. Já vi muita gente simplesmente cortar esse 2 aqui e falar que a resposta é x mais y. Errado. Por que errado? Você só pode fazer isso se você fosse simplificar esse 2 em todo mundo, em todos os termos que você tem aí. Que não é o caso, porque o y não tem o 2. Então, como é que você deve enxergar? Quando a gente tem essa anotação de 2 no denominador pegando todo mundo e essa soma ou subtração, você tem que enxergar o resto daqui como 2x sobre 2 mais y sobre 2. São duas frações diferentes que têm o mesmo denominador. Então, aqui sim, eu poderia cancelar esse 2 com esse 2 que daria x e aí, esse cara não tem nada que eu posso fazer. Então, a resposta correta aqui é x mais y sobre 2. É o máximo que eu consigo fazer. Mas também não vale a pena, escrever dessa forma ou dessa forma não faz tanta diferença. Então, fica a seu critério e o que você quer escrever. Porém, só tome cuidado com isso. Agora, se eu tivesse 2x mais 4y dividido por 2, aí sim, eu poderia simplificar o 2 com esse 2 e esse 4. Todo mundo aqui dividido por 2. Que aí você ia chegar em x mais 2y. Aí faz sentido. Porque todos esses termos eu dividi pelo denominador. Então, se eu fizer com todo mundo, então, eu posso fazer sem problemas. Beleza? Último erro e já deixa o seu like e vai contabilizando os erros que você comete ou já cometeu para me colocar nos comentários. Beleza? Esse daqui também tem um alto índice de incidência. Muita gente comete esse crime aqui. Que é o seguinte, quando ela se depara com x mais y quadrado, ela simplesmente diz que isso é x quadrado mais y quadrado e acabou. Erro gravíssimo. Isso só seria verdade se você tivesse x vezes y ao quadrado. Aí sim você tem x quadrado com y quadrado porque isso aqui é uma propriedade das potenciações. Recomendo que você assista a uma aula aqui no canal sobre isso também. Porém, quando você tem uma adição, uma subtração, você não pode fazer isso. Isso daqui é um produto notável. Então, como é que você poderia descobrir a resposta? É só você pegar x mais y, multiplicar por x mais y e aí fazer a distributiva. Então, você pega esse com esse e esse com esse, depois esse com esse e esse com esse. Aí sim, você está distribuindo todo mundo e aí você vai chegar que isso aqui é x quadrado mais 2xy mais y quadrado. Então, as pessoas se esquecem desse 2xy que é fundamental para realmente ter essa igualdade. Isso faz parte de produtos notáveis. Tem vídeo aqui no canal sobre isso também que eu até te mostro uma representação mais geométrica desse tema de produtos notáveis. Recomendo que você assista. Beleza? Bom, gente, então esses eram os sete erros que eu trouxe. Tem alguns mais, mas esses são os principais que eu já vi com muita frequência. então já coloca aí nos comentários quantos você comete, quantos você cometeu. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo que vem por aí. Fechou? Obviamente, tudo isso da parte matemática básica que você consegue aprender dentro do curso Matemática Zero. O link também vai estar na descrição para você conhecer. Fechou? Então, por esse vídeo era isso. Beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo. Tchau. 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 Tchau.